Oi gente, eu sou o Rafa e sejam muito bem-vindos ao meu canal de resenhas DNA dos livros. Para o primeiro vídeo do canal eu resolvi gravar uma resenha do meu primeiro livro favoritado de 2021, Bodas de Sangue, do francês Pierre Lemaître. Vou deixar aqui uma ressalva que é a segunda vez que esse livro é publicado no Brasil. Na primeira vez ele foi publicado com o nome de Vestido de Noivo. Eu vou deixar aqui a fotinho da capa desse livro. Se por acaso você for pesquisar em sebo virtual ou sebo físico, tente procurar também pelo nome de Vestido de Noivo, que é a mesma história de Bodas de Sangue. Bem, aqui nós temos a história da Sophie, a vida dela tá normal, tudo tranquilo, mas de repente coisas estranhas começam a acontecer, que ela não entende nada do que tá acontecendo e o ritmo com que essas coisas estranhas acontecem aumenta muito. De repente ela se vê envolvida em várias mortes, só que ela não se lembra de nada em relação a essas mortes. Ela não se lembra como essas pessoas morreram, ela não se lembra o que aconteceu. Só que tudo indica, tudo aponta para que a responsável por essas mortes seja a Sophie. Então no desespero ela resolve fugir, ela arma um plano de fuga e decide mudar tudo. Mudar de cidade, mudar de nome, mudar de vida, porque ela tá desesperada com tudo que tá acontecendo. Eu não acho que eu deva contar mais sobre a história pra vocês, porque eu acho que eu vou estragar a experiência de vocês com esse livro se eu contar mais alguma coisinha sobre a história, diretamente. Esse livro é um dos livros mais originais, mais empolgantes e emocionantes que eu já li. O que eu posso contar é que ele é dividido em quatro partes. Na primeira parte a gente vai entender tudo que tá acontecendo com a Sophie, tudo que ela tá passando na vida dela, sobre as mortes, o plano de fuga dela. Eu já gostei logo de cara dessa primeira parte, mas eu ouvi gente em resenhos e que me contaram que não gostaram muito dessa primeira parte. Eles acharam essa parte meio chata, meio confusa, não entendiam nada, porque realmente nessa parte a gente só vê a Sophie contando tudo que tá acontecendo com ela, a gente não sabe aonde isso vai chegar. Mas o que eu posso dizer é que não desanime se você sentir isso também, porque essa primeira parte ela é muito importante, ela é a base da história e que tudo o que você quer saber vai ser contado depois. A gente já começa a entender tudo logo na segunda parte. Nas duas primeiras páginas já tem uma reviravolta fantástica. Eu já fiquei assim, meu Deus, é isso mesmo que eu tô lendo? É isso? Porque foi de explodir a cabeça o que o autor nos mostrou nessa segunda parte. Eu devorei essa segunda parte, porque eu queria saber tudo o que tinha acontecido com a Sophie, como tinha acontecido, o porquê dela tá tão desesperado assim. E ele aumenta ainda mais a qualidade da história quando ele cruza o final da primeira parte lá da Sophie contando tudo que tá acontecendo com ela, com o final da segunda parte em que a gente entende o que tá acontecendo com ela. Quando ele cruza essas duas partes, chega num momento que você fica, meu Deus, e agora? O que que vai acontecer com a Sophie? Como ela vai se livrar disso? E é o que a terceira e a quarta partes nos contam, e tudo ainda fica melhor, porque o nível de tensão aumenta, o nível de suspense aumenta, cenas de ação, de tirar o fôlego tem aqui, muita coisa boa vai acontecendo, ele vai explicando tudo o que você queria saber, ele vai fechando todas as pontas abertas, cada vez que ele fecha uma ponta aberta. é uma reviravolta que te deixa de queixo caído, tudo vai ficando muito bom, muito bom, até que vem o final. Quando eu achei que já tava tudo explicado, tudo certo, que eu tinha entendido, as duas últimas páginas me mostram que não, que ainda tem uma última reviravolta e que reviravolta. Eu juro que eu fiquei sem saber se eu fiquei feliz com essa reviravolta ou se eu fiquei com dó do que aconteceu, porque foi sensacional. Vale aqui a ressalva também da última linha. A última linha do livro, ele pra mim resumiu o que é o livro, ele conta a história do livro. Então, por favor, não leia a última linha antes da hora, que vai estragar a tua leitura de Bodas de Sangue. Pra mim, esse livro tem dois pontos altos. O primeiro é a escrita do autor, que é uma escrita muito inteligente, muito direta, muito simples. Mesmo com tantas reviravolta, ele não faz você se sentir burro, se sentir tapado, se sentir trouxa de uma maneira ruim, porque ele te explica tudo, tudo é muito claro, nada fica nas entrelinhas, nada fica subentendido. Ele é direto. O segundo ponto alto pra mim desse livro é que ele resolveu pra um caminho muito simples. A história é simples, ele não encheu a história de subtramas paralelas, que faz você ficar perdido, e nem encheu de personagens. Aqui eu não encho uma mão pra contar quantos personagens importantes que realmente fazem a diferença nesse livro. E todos os personagens são muito inteligentes. Ele construiu os personagens de uma maneira fenomenal, porque os personagens são muito inteligentes. Bodas de Sangue se tornou pra mim um dos livros favoritos da vida. Eu senti muitas emoções lendo esse livro. Eu senti raiva, eu senti ódio, eu senti alegria. Tudo que você puder imaginar que você possa sentir lendo o livro, Bodas de Sangue provavelmente vai ter. Então eu recomendo muito que você leia Bodas de Sangue, que você vá atrás, porque ele tem todas as chances de se tornar um dos seus livros favoritos também. Eu queria muito agradecer duas pessoas, agradecer a Elane e agradecer a Patrícia, com quem eu dividi a leitura de Bodas de Sangue. Nosso debate foi muito bom. A gente chegou às mesmas conclusões de que o livro realmente é perfeito. Esse livro é maravilhoso. A gente passou por alguns percalços nas leituras anteriores que a gente fez em conjunto, mas a gente acertou em cheio em Bodas de Sangue. Pathy e Elane, espero muito que a gente acerte nas próximas também. E gostaria muito de te agradecer por ter assistido o vídeo até agora. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Isso me deixa muito satisfeito. Então eu vou pedir pra você, por favor, deixa seu like, deixa seus comentários. Fala pra mim o que você gostou, o que você não gostou. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu vou tentar trazer toda semana bastante resenha pra vocês. Me segue no Instagram, me segue no Scoob. Eu vou deixar aqui os links do Instagram e no Scoob. No Instagram tem muita resenha escrita que eu deixo dos livros que eu já li. O de Bodas de Sangue deve entrar hoje ainda também. Então, muito, muito obrigado mesmo por ter assistido até o final. Valeu demais. Obrigado. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto